O que o senhor se chama? Tenho que dizer o meu nome. Eu gostava que sim. Eu sou a Brilhantina Nogueira. O que o senhor se chama? Não tem nada a saber o meu nome. O senhor é que sabe? Sou um cristão. Um cristão. Um cristão não tem nem. Primeiro e último nome. Eu não sei. O que o senhor se chama? Tenho que dizer o meu nome. O que o senhor se chama? Eu gostava que sim. E eu sou a Brilhantina Nogueira. O que o senhor se chama? Não tem nada a saber o meu nome. O senhor é que sabe? Sou um cristão. Um cristão. Um cristão não tem nem. Primeiro e último nome. Eu não sei. Como é que a senhora se chama? Ondena de Jesus. Mais. Teixeira. Ondena de Teixeira. Como é que a senhora se chama? Ondena de Jesus. Mais. Teixeira. Teixeira. Ondena de Teixeira. Como é que a senhora se chama? Ondena de Jesus. Mais. Teixeira. Ondena de Teixeira.